Fala rapaziada, comprei aqui algumas coisas que eu falei no último vídeo, né, que eu falei que ia comprar Não é muita coisa, porque eu tinha tirado a maior parte das coisas do meu cinto, né Então, eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei, beleza? Eu vou falar tudo, as outras coisas que eu tenho no cinto Então pessoal, a primeira coisa aqui que eu comprei foi o cinto interno Cinto que vai por dentro, se o cinto de fora tiver velcro, né, ele gruda no velcro aqui Só que eu não comprei o cinto de serviço que tem o velcro por dentro Eu quis comprar esse aqui um pouco mais caro, só que eu acho que ele é mais bonito esse cinto aqui do que o outro Ele tem essa parte aqui de metal que dá um destaque, fica visualmente bonito, né, no uniforme Então, além disso, eu comprei uma toquinha aqui, não posso usar em serviço essa toca Tem que ser toda preta, mas eu posso usar qualquer outra coisa, né Porta carregador Normal, igual que eu tinha antes Comprei também aqui o porta tonfa, né Que foi levado Aqui é o porta lanterna Normal, simples Aqui é, obviamente, o porta algema Deixa eu abrir aqui rapidão pra vocês verem Aqui é o porta algema Eu tinha um que era duplo Só que A gente usa muita coisa no cinto, né Então ficava meio pesado Eu comprei um, o simples mesmo aqui Pra uma algema, né E aqui Os belt keepers Como que chama? Presilha Acho que é presilha, né Em português, não lembro o nome disso específico Beleza? Então, só tive que comprar isso aqui Só isso aqui, cara Deu 217 dólares, velho Aí, além disso aqui, né Aí um amigo meu que foi pra academia comigo Ele me deu o coldre dele Que era igual ao meu E ele comprou um novo Que ele comprou uma pistola nova Então ele arrumou o coldre pra mim De graça, né Aí o que mais eu tenho no meu cinto? Tenho O porta taser Com o taser O porta rádio O porta tourniquete O porta spray de pimenta O porta chaves E é isso Então tem bastante coisa, né Que a gente carrega, né Além disso O que eu carrego em mim No corpo, né Eu tenho mais um tourniquete no bolso Eu tenho um código criminal do Colorado aqui Versão menor, né Versão de bolso Eu tenho a minha luva Que eu comprei na Amazon também Tenho luvas cirúrgicas Eu tenho meu celular de serviço Tem o meu caderninho de anotações, né Pra anotar tudo Caneta O que mais eu carrego? Isso é em mim, né Isso que eu tô falando Tudo tá comigo Sempre tendo tempo E alguns policiais usam Uma pistola backup Na perna, né No tornozelo Eu não tenho ainda Talvez eu vá comprar em breve Eu também uso mais uma lanterna aqui Na região do ombro, né Pra não ter que tirar a lanterna grande do cinto Se eu estiver escrevendo Eu só clico aqui E ela ilumina bem na frente Se eu tiver que escrever alguma coisa, né E é isso que eu carrego em mim, tá, pessoal Eu ainda tô pra fazer o vídeo Do kit médico lá Que vocês me pediram várias vezes E tá difícil de gravar Eu vou comprar esses itens Os mesmos que eu carrego no serviço Que os do serviço eu não posso mostrar Como eu já falei pra vocês Então eu vou comprar Você pode comprar online Eu vou comprar online e mostrar pra vocês Beleza? Tudo pra que serve Como usar e colocar os links lá Pra vocês, se vocês quiserem comprar E é isso, beleza, pessoal? Se gostou, deixa aquele like aí Se inscreve e compartilha É nóis, tamo junto Tchau